Você está aí no nosso site olhando o SolidCon C16S, são seis unidades, estão aqui, os seis headsets e você deve estar se perguntando onde que está o hub e onde que estão os beltpacks. E eu já te digo, esse sistema foi mensurado para funcionar até seis unidades, sem hub, sem beltpack. Ele funciona automaticamente, a bateria vai aqui, você usa simplesmente ele aqui, e quando você tira da caixa, o pareamento é automático entre os seis, você tem um Master mais cinco, e é fantástico. Pesa cerca de 160 gramas com bateria, a bateria vai aqui, os botões, tem o botão Master, mais, menos, todos os botões de comando são de tamanhos e em relevo, para que você consiga operar só pelo tato, e ficando ainda com as mãos livres para operar seu equipamento. A comunicação de até 304 metros é clara e sem fio. É uma qualidade de comunicação incrível, sem fio. E são muitas, muitas, realmente muitas as vantagens, né? Não precisar de hub, não precisar de beltpack, claro que o Master precisa estar ligado para que todos eles conversem em uma comunicação full duplex. As baterias têm duração de 10 horas, 10 horas, mais do que um dia inteiro de trabalho, e ele vem com baterias extras. E o carregamento, a estaçãozinha que carrega a bateria, faz o carregamento em cerca de 2 horas e meia, uma carga completa em cerca de 2 horas e meia. Então, são muitas vantagens. E algumas características são mais do que fantásticas. Por exemplo, o mute. Para mutar, basta você levantar aqui, deixar o microfone na vertical, ele vai ficar automaticamente mudo. Esse microfone, ele tem um giro de 270 graus, que permite que você use tanto de um lado, quanto outro lado. Foi muito bem pensado. Então, se você precisa integrar uma equipe de trabalho com comunicação clara de até 300 metros, para até 6 pessoas, essa aqui é a melhor solução. E convido você a marcar uma demonstração desse produto aqui na Sigma, onde você pode adquirir o seu kit SolidCon C16S, com suporte técnico, garantia Brasil, que só a Sigma oferece para você.